E daqui a quatro meses, Presidente Prudente completa 100 anos de fundação e a cidade já se prepara para as comemorações. Hoje, a Prefeitura, a Concessionária de Energia da cidade e a Comissão do Centenário anunciaram a modernização da rotatória do museu. Duas mudanças devem chamar a atenção na rotatória do museu. Os postes e cabos da rede de energia serão removidos, com o objetivo de despoluir visualmente o lugar, que é uma das entradas de Presidente Prudente, e será erguido também um monumento em homenagem aos 100 anos da cidade. O pontapé inicial foi dado hoje pela Prefeitura, com setores responsáveis pelas mudanças. A Energiza apresentou o projeto de modernização orçado em 150 mil reais. É uma rede semi-isolada e propícia para serem instaladas nesses locais onde se quer um impacto visual mais adequado. Nós temos um cronograma de obras que nós vamos executar. Naquele local é um local importante em termos de distribuição de energia para a população. Ela atende diversos locais importantes, tanto cargas comerciais como residenciais. E nós, logicamente, a Energiza vai fazer um projeto e um cronograma de obras para que se tenha o menor impacto possível para os nossos consumidores. Parte do valor investido na rotatória será custeado pelo Executivo. A Energiza vai arcar com aproximadamente dois terços do custo e nós com o restante, um terço. O benefício que ele trará para a cidade, do ponto de vista urbanístico e de qualidade, melhoria do sistema naquela região, é muito bom. Então vale a pena. Após a assinatura de um decreto, uma comissão organizadora foi nomeada para executar as alterações. Para o monumento, falta definir o projeto. A gente fez um edital público, organizado pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos. E ali já foi feito e já foi entregue para nós algumas propostas. A comissão vai se reunir agora nos próximos dias, vai alencar quais o mais execuível, aquele que tenha mais viabilidade de execução, e a gente vai edificar naquele local esse monumento. No pacote de novidades, a prefeitura anunciou também a revitalização de outros cartões postais pela cidade. Aqui neste espaço, por exemplo, que fica no Parque do Povo, está prevista a construção da Praça do Centenário. Um concurso cultural vai ajudar na escolha da arquitetura para a área de 40 mil metros quadrados. O Presidente Prudente precisa de gente que ame o Presidente Prudente. E é esse o nosso buscar, fazer o Presidente Prudente melhor para daqui a 100 anos. O Presidente Prudente, o Presidente Prudente, o Presidente Prudente,